Durante muito tempo foram os médias que determinaram a agenda política, ou seja, o que se passava no parlamento, enfim, nas câmaras municipais, era muito de acordo com o que os médias tinham como visão de mundo. Isso mudou de uns anos pra cá, obviamente, com a entrada das redes sociais, as pessoas passaram a participar também dos movimentos políticos de uma forma mais direta, o que inicialmente foi um êxito, foi algo que realmente foi muito comemorado, a ideia do jornalista cidadão, a ideia das pessoas poderem compartilhar informação, publicar informação política também. Só que com o tempo nós vimos que as redes sociais, por vezes, podem ser manipuladas. Então nós temos aí um ponto que tem que ser equilibrado, que é o quê? As pessoas podem realmente utilizar as redes sociais de uma forma positiva pra política, mas essas mesmas redes podem ser manipuladas através de fake news, através de compras, por exemplo, de dados, como aconteceu no caso do Brexit no Reino Unido, enfim, é algo que é preciso ainda ser regulamentado no mundo, porque a legislação doméstica não abarca algumas redes sociais, algumas empresas que são empresas globais, isso acaba por criar um gap legal que tem que ser corrigido. A própria justiça eleitoral não está tão apta a corrigir erros que acontecem eventualmente nas eleições, ou seja, ela é extremamente analógica, apesar dos esforços em tentar controlar algum tipo de ação que seja negativo, a justiça acaba por não conseguir ter os instrumentos que são necessários justamente para detectar esse tipo de ação, mesmo porque a tecnologia corre de uma forma muito rápida e a justiça não é tão rápida quanto nós gostaríamos que fosse. Nós temos que observar para que caminho está indo a nossa democracia, tentar fazer com que as pessoas tenham mais consciência, a ideia de uma literacia digital é muito importante, nós temos que debater isso, nós temos que começar a ensinar até mesmo as crianças nas escolas como elas devem se comportar perante as redes sociais, perante a internet, para podermos formar cidadãos mais informados de forma correta, cidadãos mais críticos que não sejam influenciados por questões que são colocadas de forma artificial justamente para interferir na opinião pública. Inclusive nós costumamos classificar perfis que são perfis fake ou perfis robôs como perfis de interferência, que eles são criados justamente para interferir nos processos democráticos e influenciar a opinião pública e por fim influenciar também o voto. Não podemos perder a oportunidade que temos hoje de fazer com que as pessoas se tornem mais politizadas através dos médias sociais, através da internet, mas por outro lado temos também que garantir que a informação que chega até as pessoas seja uma informação fiável, de qualidade que realmente ajude a consolidar a democracia e não ao contrário.